O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, agora começa mais um Cine Federal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu converso com os realizadores Marçal do Carmo e André Fernando Sturmer, diretores da série de televisão Rarefeito. O material é uma produção curitibana e conta a história de Cristian Nazário, um homem que deixou de lado a família para empreender uma escalada ao Monte Everest. Após a façanha, ele retorna para casa, sofrendo de uma doença muito grave. A série traz no núcleo principal os atores Rodrigo dos Santos, Isabel Zua, Mayara Guiar e também Antônio Pitanga. Os diretores que estão aqui comigo vão contar um pouco sobre como foi realizar essa série. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui no Cine Federal. Obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado pelo convite. E como que foi a gestação desse projeto? A Rarefeito é uma série que tem cinco episódios de 30 minutos, mais ou menos. De onde surgiu a ideia de fazer ela e como que foi colocar esse projeto lá no Prodave? Bom, primeiro a gente tem que agradecer também a uma iniciativa junto da EBC de tentar criar esse edital junto com o Fundo Setorial para fomentar as TVs públicas do Brasil. E a partir desse encontro surgiu um edital. Esse edital tinha propostas onde as produtoras poderiam se encaixar nessas propostas para criar a série de televisão. E aí havia já propostas pré-definidas. E uma dessas propostas foi o que chamou a nossa atenção, que falava de... o tema tratava de racismo no Brasil, uma violência que ainda permanece oculta, que deveria ser trazida à tona. E aí que a gente resolveu contar a nossa história do Cristian Nazário. A gente se interessava por esse tipo de personagem, que fosse um protagonista ativo e que fosse ao mesmo tempo muito conturbado, que fosse esse tipo de protagonismo que a gente gosta de ver nos filmes. E foi daí que partiu a nossa ideia de tentar criar essa série. Certo. E assim, até se você pensa o núcleo ali da família e tal, é algo que, digamos, é incomum ser retratado no audiovisual brasileiro, que você sempre imagina, digamos, os negros fazendo um papel de classes... não da classe média, da classe alta, e até essa questão da escalada do Everest. É algo muito simbólico, assim, né? Vocês trazem esse... um núcleo muito interessante para poder trabalhar na série, né? Essa também foi uma ideia que a gente teve, que a gente não queria fazer um filme que trouxesse a problemática social em primeiro plano. Ok. Ela está lá, ela está lá permeada com o universo. Mas ela é uma das camadas, como o Marcel falou, desse personagem que é o Cristian, que é o primeiro foco de interesse nosso de contar histórias. Esse personagem que é violento, é inserido num mundo violento, tem relações violentas, tem relações conturbadas de amor, de ódio, de drama. E eu acho que, voltando para a sua pergunta anterior, a primeira coisa que surgiu na nossa mente para fazer raro efeito foi justamente o Cristian. Foi justamente, tipo, a gente quer contar a história desse cara que escalou o Monte Everest e volta e tem problemas com a família. O resto foi sendo criado a partir disso, em cima disso, em cima desse cara. O primeiro que veio foi o Cristian. Então vocês pensaram primeiro numa estrutura básica, porque, assim, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu até como professor de cinema, as pessoas muito perguntam, assim, né? Bom, mas como que eu faço o roteiro de uma série? Como que eu vou pensar essa estrutura que, geralmente, ela é maior do que um longa-metragem? Ou ela precisa ter especificidades diferentes de um longa-metragem? Eu queria que vocês, como roteiristas também, além dos realizadores da série, comentassem um pouco como que foi esse trabalho que vocês dois tiveram no rarefeito. Bom, a gente estudou bastante o formato, inclusive a gente fez curso sobre o formato de série de televisão. E você precisa ter bem forte o seu núcleo, o seu universo e o seu personagem. No caso da nossa série, a gente girava em torno de um protagonista. E a gente tentou ir nas mais fundas camadas desse personagem e até onde ela pode chegar. E na dramaturgia, e aí pode ser o longa, pode ser a série de televisão, você tem que encontrar o fio da meada, que é o conflito do seu personagem. Que é do que ele sofre, qual que é a sua agonia, né? E é aí que a partir disso que a gente foi criando o nosso personagem, o nosso Christian. E aí é interessante, pelo menos a gente achou interessante contar a nossa história, que essa agonia, ela não é tão didática assim. E aí que pra gente é interessante. Porque o que acontece? Nós mesmos, ao criar, ao escrever a série, vamos descobrindo cada vez mais o que é essa agonia do personagem, qual é o seu conflito. Não é algo que a gente já sabe de antemão e parte pra escrever. A gente sabe, em princípio, do que move esse personagem. E aí, a partir disso, a gente vai criando os seus demais conflitos. Mas pra ser mais até exemplar, no caso, o personagem escalou Monte Everest, ele retorna pra casa. O que leva uma pessoa a arriscar a vida, pra tentar escalar uma montanha, uma pessoa que tem um filho pequeno em casa? Já tem problemas com a família, né? Que a gente deprende isso assistindo a série. E aí, esse seria, digamos, o drive inicial. Mas e aí, episódio a episódio, a gente vai descobrindo que, cada vez mais, há motivos, há razões, há conflitos da existência desse personagem. Do porquê que ele fez isso, e porquê que ele é tão perturbado. E aí, também, a gente trouxe pra nossa série, uma estrutura que a gente acha interessante, que é esse retorno do personagem. Não é um filme, uma história sobre uma série dele indo escalar o Monte Everest, ou... Seria, mais ou menos, um cânone norte-americano, até, né? Vamos conquistar o grande ápice, a jornada dele é chegar no... Mas seria a volta, né? Isso é interessante. Acabou o filme, acabou a série, o happy end, aí que vai começar a nossa. Então, peraí, esse cara voltou... Peraí, mas cadê a superação, né? Pra voltar uma pessoa melhor? Mas o que que foi fazer lá, em primeiro lugar? E aí, a partir disso, a gente vai construindo, e vai cavando, e vai tentando achar... Sempre pensando num... Tentando encontrar esse fio da meada da dramaturgia. Não é contar por contar. Você tem que ter esse personagem se movendo através do seu conflito, através da sua dor. E a gente, também, junto com ele, nunca à frente dele, sabe? Tentando descobrir. Pelo menos, foi a nossa maneira de nos posicionar diante de escrever a série. E como é uma minissérie, assim, a gente tem meia hora de cada episódio, a gente pode ficar bastante com o Christian, assim. Como o Marçal falou, a gente não tem, por exemplo, núcleos com protagonistas, tipo, distintos. A gente tem o Christian. Tudo gira em torno dele, né? Tudo gira em torno dele, exatamente. E conforme os episódios vão passando, a gente tem esse bolo todo, que é a história. Mas você assistindo a série, por exemplo, tem o Christian na faculdade, que é o universo distinto dele na família, por exemplo. Tipo, são episódios, tipo, diferentes. E a gente pode jogar isso com esse formato, tipo, de série. Levar ele para diferentes lugares. O Christian, indo até a psicóloga, faz todo um sentido, no bolo inteiro de Harry, feito como o Christian personagem. Mas são, tipo, fatias dele, entende? São, tipo, camadas dessa cebola, que é o Christian, de que a gente pode trabalhar com série. E você vai descobrindo outras facetas desse personagem conforme ele vai transitando por esses conflitos, esses ambientes, né? Enfim, é um jeito bem interessante de vocês pensarem a escrita. E, assim, vocês até estavam comentando, né? A gente não queria fazer um longa-metragem. Afinal de contas, o formato é uma série. Como que foi pensar, digamos, os ganchos narrativos, as mudanças de episódio? Como que foi esse trabalho? É interessante porque a gente imagina quando vai diferenciar série de longa, as pessoas vêm conversar bastante, que falam muito sobre o gancho, ou coisas desse tipo, assim, que são mais chamativos mesmo quando você vê o formato de série. Mas as diferenças são muito maiores quando você vai trabalhar de fato. A ideia, por exemplo, no longa, é do protagonista sempre se modificando com o andar da narrativa. Vai se tornando outra coisa do que quando ele começa. E na série você tem um outro tipo de relação, até por isso que permite com que fique várias e várias temporadas. Como se o protagonista estivesse preso no seu próprio conflito, que ele não consegue avançar. Uma diferença muito grande quando você vai escrever. E a gente tentou fazer isso. A gente pensou... Aí tem as coisas mais técnicas mesmo, como, por exemplo, os temas, os episódios, que a gente vai tentando unir. A gente vai tentando... Como a gente está trabalhando para a televisão, o tempo da narrativa é outro. O tempo das cenas, a gente tem que pensar os blocos, a gente tem que pensar essas viradas. Mas vão desde diferenças estruturais na narrativa, de pensar a personagem, até diferenças mesmo na hora de escrever o formato do roteiro e aí por diante. Certo. E vocês falaram que o social, essa questão social, fica em segundo plano. mas ela está lá como pano de fundo. Qual que é a importância dela? Porque, afinal de contas, você está fazendo a série no Brasil. Você precisa de alguma maneira falar sobre isso. Não é uma série norte-americana, é uma série europeia. Qual que é a importância desse pano? Quando a gente disse até da camada do plano social ficar em segundo plano, não é tanto segundo plano... Não é sobrepujado, é tipo, ele está lá. É, isso. E no sentido, assim, de... A camada social sempre vai existir, dependente da classe social. E é por isso que a gente tentou, quando eu digo do plano social, não é isso que a gente está acostumado a assistir, de classes mais baixas, o personagem negro sendo representado. Não que isso também não mereça ser contado. Sim, mas na nossa série, a gente precisa fazer uma outra história. e no nosso caso, a gente tentou pensar, entender o que seria para esse personagem que escalou Monte Everest ser negro quando ele retorna. Porque uma coisa é um personagem branco, uma pessoa branca que retorna do Monte Everest, outra coisa é um personagem negro que retorna do Monte Everest. E aí, na nossa pesquisa da série, a gente foi descobrir que tinha pouquíssimos negros que tinham escalado Monte Everest no mundo e no Brasil. E nenhum brasileiro, no caso. Nenhum Brasil. Treze opiniões brancas e nenhum negro. É um esporte de gente rica. É claro. E aí você vai deduzindo por que pessoas negras não escalaram Monte Everest. E a gente achou importante, quando esse personagem retorna e ele é negro, as consequências disso. E aí ele tem situações, conflitos internos e externos que estão diretamente relacionados pela pessoa dele ser negra. E aí que a gente vai tentando descobrir isso que a gente estava tentando dizer, as camadas e camadas. Entendeu? Sim, e que isso deixou muito rico, né? Justamente esse é o ponto que eu acho interessante a gente falar. A gente vai tentando entrelaçar, né? Entendeu? Porque quando a gente pensa no conflito de uma pessoa negra, não é simplesmente o conflito social que existe e que é muito forte do emprego, do preconceito, do racismo, mas questões internas também, de existência. E aí que a gente tentou entrar também. Tanto que tem um episódio que é inteiro, o Christian, que é o segundo, ele deitado num divão conversando com a psicóloga, remoendo o fato do passado dele. Tipo, isso atraiu muito a gente poder fazer sobre isso também. Muito certo. E como que foi fazer esse casting, né? Como que vocês chegaram do Rodrigo lá, que é o ator que interpreta aí o Christian? Como que foi encontrar o Christian? Foi bem... O casting em si é sempre um processo trabalhoso, vai tempo, e aí a gente vai tentando encontrar soluções. E o do caso do Rodrigo dos Santos, acho que foi a Carol Damião, junto com o Gil Barone, que é o produtor da série também, que tinha um contato no Rio de Janeiro com uma produtora de elencos de lá. E aí ela recomendou o Rodrigo dos Santos, ele fez o casting, e quando ele fez o casting, não, era ele. Ele encarnou o personagem, e tinha muito a ver com a vida dele também. Muito entrelaçado. Muito entrelaçado. Com a vida do próprio Rodrigo. E aí quando a gente conversou com ele na nossa primeira conversa, porque o casting ele mandou um vídeo, na nossa primeira conversa com o Rodrigo, a gente já decidiu que seria ele, porque ele encarnou o personagem de uma forma que só podia ser ele, sabe? Até na maneira como ele respondia, como ele se identificava com o personagem, como ele enxergava o personagem. Foi um encontro do ator com o roteiro, então, e os atores se complementaram. Isso. Que bacana. É até raro acontecer isso. Muitas vezes tem que formatar. O ator precisa encontrar a formatação do personagem. Não, ele encarnou perfeitamente. E aí ele caiu de cabeça no projeto também. E o Rodrigo foi um grande parceiro da série como um todo, porque ele saiu do Rio de Janeiro, veio aqui filmar com a gente. E a relação dele, principalmente, nosso primeiro trabalho como diretores, e ele já é um cara mais rodado, e ele sempre veio de coração aberto. A gente conversava muito sobre a série o tempo todo, não só sobre as questões do personagem dele. Ele sempre levantou questões também para a gente responder. Então, e mesmo depois da série filmada, ele também representou muito bem, divulgando e sendo um parceiro da série como um todo. Até pela imagem que ele tem de ser um cara de já ter feito novelas e filmes e cinemas, é importante para a gente, sendo o nosso primeiro trabalho, essa divulgação vindo da parte dele. Foi excelente. Certo. E daí a parte da produção, foram cinco semanas de produção. E vocês também tiveram um prazo lá para o final também, para formatar tudo, fazer a montagem. Como foi todo esse processo de produção e pós-produção do Rarefeito? É porque tudo gira em torno desse tempo final de entrega do projeto. Então, a partir do momento que foi aprovado, a gente tinha um prazo para entregar, e esse prazo determinava todos os outros. Porque a partir do momento que você tem que entregar, se não me engano, era um ano depois, um ano e meio depois. Fava assim. A gente já teve, não, então vamos se organizar para terminar o roteiro aqui, e filmar aqui, editar aqui. Mas era por episódios, não era? Isso. E a entrega final seria feita por partes, mas mesmo assim, tínhamos um prazo. Tinha que fazer isso. Tinha que fazer isso. Tinha que mandar o piloto de... No determinado momento. A gente estava até conversando que isso para a gente foi bom. Essa urgência ajudou muito no processo da gente. E como foi o nosso primeiro grande trabalho, e nós já éramos amigos, então a gente trabalhava mesmo no final de semana, ia emendando, e era ótimo. Então a gente foi durante um ano roteirizando. Foi um ano bastante intenso, em termos de relação de trabalho. Muito produtivo. Até porque a série está aí, está sempre exibida, a gente está muito orgulhoso dela. Sim, sim. E aí o Nando, a gente mora junto. E aí a gente morando junto, tinha um cachorro também que estava com a gente, o Ferotinho, escrevendo a série. Então foi assim, foi mais que um casamento. A gente ajudou o processo de produção da série, entendeu? Arnaldo Galvão. Então assim, as ideias são sempre ali, um tempo tanto que você estava vivendo. Foi o Arnaldo Galvão. Pô, acorda aí, vamos trabalhar. E domingo, querendo descansar. Não, não, pera aí. Vamos abrir o Christian aqui. Não tem como fugir do prazo. Então foi um Big Brother, assim. Um Big Brother, Big Brother Rare Feits. Big Brother Rare Feits. Sensacional. Eu acho que isso explica também, essa questão da dupla direção, porque é algo que às vezes não é muito harmonioso, mas no caso de vocês, vocês já vêm desde a faculdade, não é assim, amizade. E foi bom porque a gente fez a direção junto, mas como a gente estava no roteiro junto também. Ah, sim. Muitas imagens, muitos já vinha tudo ali, tipo, conversados, acho que a partir dali, tal sequência, como a gente roteirizou, depois a gente chegava na hora de decupar para filmar, e a gente já tinha uma sintonia por ter criado a cena no roteiro, sabe? Sim. Mais fácil, no caso. Certo. Então, assim, a experiência toda, mais que valer a pena, né? Dá para ver pela expressão de vocês aí, que foi sensacional. Sim, não, foi sensacional. Sensacional. Foi assim, a gente abriu a porteira, porque foi a gente, pelo menos eu e o Nando, a equipe não, né? A equipe já tinha mais experiência do que a gente. Todo mundo tinha mais experiência do que a gente na série. Então, assim, os atores, os diretores, as produtoras. Tinha objetivo de todos, todos. Então, isso foi muito bom também. Claro, claro. Porque foi esse suporte que a gente teve. Mas foi valendo muito a pena, porque a gente chegou já, entrando de cabeça, filmando um ano roteirizando, cinco semanas de filmagem. Foi uma baita experiência para a gente. Cara, assim, e isso só foi possível por causa dessa equipe que estava junto com a gente, ajudando todo mundo. Não, espera aí, né? Por aqui. Até é muito legal, tipo, legal é um filmismo baixo, assim, tipo, de dizer. Tipo, essas pessoas tão mais experientes que a gente, tipo, as produtoras, por exemplo, tipo, as meninas, a Carol, a Natália, a Ana, tipo, sempre conversando com a gente, tendo os próprios filmes para fazer, para roteirizar, para editar, para mandar para festival, os próprios projetos, e, tipo, sempre com a gente, tipo, os diretores de fotografia, de arte, como essas pessoas agregam esse trabalho para se tornar, tipo, um trabalho comunitário mesmo, sabe? De grande valia. A Isabel Zua, atriz, por exemplo, ela já tinha uma experiência forte e também conversava muito com a gente. Eles entendiam que era esse nosso primeiro trabalho, todo mundo. isso que foi incrível para a gente também, sabe? Ter todo esse pessoal junto com a gente, ajudando a fazer a série, nos ajudando, enfim, valeu muito a pena a nossa. Tá certo, então. Marçal, André, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cine Federal, que vocês venham com outros projetos aí, outras ideias, enfim, outras séries, é sensacional aí o projeto que vocês fizeram e garanto que vocês vão fazer outras coisas muito legais por aí também. Muito obrigado. Lembrando, gente, que você pode assistir a série Rare Feito na íntegra aqui na programação da UFPR TV. E se você quiser ver esse e outros programas, é só entrar nas redes sociais, nas nossas redes sociais, siga a gente por lá para ficar por dentro de tudo o que acontece na Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima.